Todo ano a cena se repete. É só começar o período de estiagem que o fogo começa a incomodar os moradores do Jardim Bela Vista em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, só este ano foram contabilizados quase 1.500 focos de incêndio, a maioria em lotes baldios. Pode causar várias consequências negativas, tanto o risco para as residências, o risco para as instalações elétricas, problemas de saúde que podem causar, principalmente de cunho respiratório, assim como colocando fogo no lote baldio, pode afastar animais, assustar animais peçonhentos para dentro das residências vizinhas. Como prevenção, o Corpo de Bombeiros de Goiânia inicia a Operação Cerrado Vivo. Quem coloca fogo na cidade, no campo ou até mesmo às margens da rodovia comete crime, previsto tanto no Código Penal Brasileiro quanto também na Lei de Crimes Ambientais. Quem for flagrado fazendo isso, pode pagar uma multa altíssima e até ser preso, dependendo da gravidade do incêndio. Com a chegada do tempo seco, a Polícia Rodoviária Federal alerta os motoristas para os incêndios às margens da pista. Não jogue bituca desse carro, não provoque fogo. Isso pode trazer acidentes só nos últimos cinco anos. São 14 mortes e quase 200 acidentes. Quem flagrar alguém colocando fogo de forma irregular em qualquer lugar, pode acionar os bombeiros no 193, a Polícia Militar no 190 ou a Polícia Civil no 197.